Eu acho que eu sou o único representante até agora da Amazônia. Então isso me traz uma responsabilidade muito grande. A gente vai ter a ousadia de falar para vocês que não existe a crise da água. Tudo que a gente ouviu até agora está relacionado com a crise da água. Eu vou tentar mostrar em 20 minutos que não existe crise da água. E eu vou mostrar para vocês por quê. Quais são os mitos sobre isso? Existe a crise da água? Não, não existe. A água vai acabar em diversas partes do planeta, não vai não. A quantidade de água que existe desde a água, o momento em que a água apareceu na história geológica, ela tem se mantido ao longo do tempo. Precisa-se utilizar menos a água, nada disso. Vamos tomar banho. Tem que usar a água. Quais são os fatos? A água é em quantidade suficiente no mundo para abastecer toda a população mundial. Existe a crise de gerenciamento da água. A gente precisa aprender a utilizar a água, não deixar de utilizar. Esse gráficozinho vai mostrar para vocês sobre os números relacionados à água. Algumas coisas já foram vistas aqui, mas se essa gota representar 100% da água, nós temos uma gota um pouquinho menor que representa as águas salgadas, dos mares e oceanos. Isso dá 97,5%. E aqui você tem as águas que estão em estado sólido. Então, nem as águas dos oceanos, nem as águas dos estados sólidos servem para a gente beber. E aí você tem, então, o que sobra disso aí? Dos nossos 100%. Sobra 0,78%. Então, tudo que está sendo dito aqui e que vai continuar sendo dito está relacionado com 0,78% da água doce disponível. Agora, vamos pegar aquela nuvenzinha aí. Esse 0,78% vai ser 100%. Disso aí, você tem 96% de água subterrânea. Então, até agora, eu não vi ninguém falar aqui sobre água subterrânea. Então, eu vou ousar falar para vocês sobre isso, porque a água subterrânea é muito mais abundante do que a água superficial e ela tem um papel na história toda geológica e no nosso abastecimento hídrico importante. Vocês não estão vendo a gotinha ali, mas aquilo ali é rios e lagos. E você tem uns outros aqui que dá em torno de 8% contra quase 3%. Então, essas são as águas que a gente tem. Será que a água na Terra está se esgotando? Em 2005, tem esses números, já foram falados alguns números aqui, mas isso foi feito em que previsão? Foi baseado em que dados? Você tem que, em 40 anos, poderá atingir 10 bilhões de indivíduos. De novo, eu questiono isso aí, isso aí é baseado em que dados que você tem? Atualmente, existe 1,1 bilhão de pessoas sem acesso à água doce. Isso é real. Então, isso realmente é um fato. A água não está se esgotando. Existe água para abastecer a população mundial sem a necessidade de racionamento. Em função do ciclo hidrológico, a água não vai acabar na Terra. O problema da crise da água no mundo é gerenciamento e distribuição. Por que as pessoas acham que a água vai acabar? Considera-se para o abastecimento apenas a água superficial. O que é isso? Isso é política. Na Amazônia, eu venho do estado do Pará, eu sou paraense, e na Amazônia você tem uma quantidade muito grande de água e a gente esteve lá, distingue lá a cultura do dispendício. Então, o que existe, na realidade, são contaminação dos cursos de água, contaminação das águas superficiais. Eu vou fazer daqui a pouco uma partida de futebol aqui para vocês verem o que é que vai acontecer com a água subterrânea e a água superficial. Então, já foi dito aqui também que 70% da água vai para a agricultura, 70% é agricultura, 20% é uso industrial, e o consumo doméstico é apenas 10%. Eu vou dar um dado para vocês que não é meu, é da FAO, que diz o seguinte, toda a água da agricultura, que é o nosso 70%, se você diminuir o desperdício, que é 60% o desperdício, se você diminuir 10% o desperdício, vejam que você ainda vai desperdiçar metade da água. Só essa economia do desperdício dá para abastecer o dobro da população anual. Então, que diabo é que é a crise da água? Não existe. Existe a crise de gerenciamento da água. Eu venho da Amazônia, e lá você tem uma quantidade muito grande de água. Mas na minha cidade, Belém, falta água. Em Manaus, falta água. Por que falta água com tanta água que a gente tem? No Nordeste, que foi de onde eu vim agora, eu vim de Fortaleza para cá, não falta água. Em Fortaleza e Nordeste, de uma maneira geral, tem muito pouca água. Então, na realidade, a crise é de gestão da água. A crise é de gerenciamento da água, não é a crise da água. A água em números, consumo de água na indústria para produzir mil litros de cerveja, você precisa de 20 mil litros de água, um quilo de cimento, uma tonelada de aço, um litro de água, um litro de álcool, uma tonelada de papel, uma tonelada de açúcar. Esses são números relacionados à água. Mais números relacionados à água. Lavar as mãos, escovar os dentes, banho de ducha, banho de banheira, lavagem de pratos, lavar louça. Tudo isso daí é aquilo que a gente já conhece como a água que você gasta no dia a dia. Lembrem que a gente está falando aqui sobre de 10%. Então, a gente questiona as propostas de economia de água doméstica e você está falando nos 10%. E a indústria que é 20%, e a agricultura que é 70%, por que a gente não tem campanha de economia disso? Água virtual, para você fazer um quilo de carne, você precisa de 15 mil litros de água. Para você fazer uma xícara de café, que a gente tomou ali fora ainda agora, 140 litros de água. Para você pegar, fazer um copo de vinho, você precisa de 120 litros de água. Então, isso é o que a gente chama de água virtual, é a quantidade de água que você precisa para produzir os bens de consumo. E o Brasil? Vamos voltar para o Brasil. O Brasil, 12% da água do mundo, a gente já falou aqui nesse evento. 70% está localizado na Amazônia. E os outros 30% estão localizados no resto do país, que é 93% da população. Vou mostrar esse gráfico para vocês que tem, vejam na região norte, você tem quase 70% dos recursos hídricos. E olha a população, 7%. Então, o Papai do Céu deixou a água onde ele resolveu deixar. E deixou muita água na Amazônia, que você só tem 7% da população. Vem para o Sudeste Maravilha, você tem 6% só dos recursos hídricos, e você tem 42% da população. Então, vejam só que existe um problema de distribuição da água. É isso que a gente acabou de mostrar, o Norte com muito mais água do que as outras regiões. E você tem na Amazônia o maior depósito mineral do mundo, está lá no meu estado, Carajás. Você tem na Amazônia a maior descarga de água doce do planeta. Eu vou mostrar mais alguns dados numéricos para vocês sobre isso. Nós temos a maior floresta tropical da Terra. Nós temos o maior rio que existe. Nós temos a maior biodiversidade entre outros países. Nós temos o maior sistema aquífero do planeta, que eu vou mencionar para vocês daqui a pouquinho. Eu esqueci de colocar aí, vocês me desculpem, que também na Amazônia nós temos o maior time de futebol do planeta. O Clube do Remo. Faltou aí, eu me esqueci, desculpem. Alguns exemplos de gerenciamento. Vejam que a crise é de gestão, a crise é de gerenciamento. Você tem, por exemplo, em regiões como a Alemanha, que você tem 1.100 metros cúbicos de água, eles gastam duas vezes o que a gente gasta no Nordeste. E lá no Nordeste, você pega Ceará, Rio Grande do Norte, etc., você tem duas vezes mais água que na Alemanha. Então, você tem muito mais água na Alemanha, no Nordeste do que na Alemanha, mas a Alemanha gasta muito mais água, a Alemanha usa muito mais água. Eu estou citando a Alemanha como um dos países aí, mas não precisa ser só a Alemanha. Um processo de gestão errado, poços jorrantes no Nordeste. Existem mais de 100 poços que estão jorrando 24 horas por dia. Estão lá jorrando. Eu faço parte de um projeto que já conseguiu vedar 40% desses poços, mas o restante está lá. Está jorrando água o dia inteiro. E nós temos no Arizona, nos Estados Unidos, o famoso linhão do Arizona. O que é isso? O governo do Arizona fez poços de injeção. Então, a água que sobra, a água de enchentes, etc., eles injetam. Então, você tem uma coisa que precisa de 15 anos, 20 anos. O que é que eles estão fazendo com isso? Eles estão aumentando, levantando o lençol freático. Quem é no Brasil que vai ter um projeto que só vai ouvir o resultado depois de 15 anos, depois de 20 anos? Você não tem isso. Então, isso é projeto de economia de água, projeto de gestão dos recursos hídricos. Vamos fazer um jogo aqui entre o Brasil e a Alemanha. Parece que teve um jogo aí que foi 7 a 1, não é? Eu não sei. Eu não era nascido naquela época. Eu não sei o que aconteceu. Mas o Brasil vai ser água subterrânea, porque o palestrante é doutor em água subterrânea, em hidrogeologia. E a Alemanha, perdoem-me, os alemães, vai ser água superficial. Água subterrânea é mais abundante. A gente já mostrou no gráfico inicial da palestra. Tem melhor qualidade físico-química e bacteriológica. Mais protegida a contaminação. É difícil você contaminar água subterrânea. Água superficial é muito mais fácil. Mais protegida é contra evaporação. Veja que você já tem aí 4 a 0. Dispensa rede de distribuição. O poço está no local. Mais fácil de captar seu uso pode ser popularizado. Não necessita de espaço em superfície. Alô? Estão vindo agora? Eu tenho que começar tudo de novo? Não, né? A partida já está 7 a 0. Eu não posso parar agora. Pasmem. Água subterrânea é mais barata. Nós temos dois estudos na Universidade Federal do Pará, uma dissertação de mestrado, que mostrou que, para abastecer a região metropolitana de Belém, você tem 30% mais barato para água subterrânea do que se você for fazer para água superficial. Na região de Santarém, uma tese de doutorado do Tancred mostrou também que, em torno de 30%, é mais barato. Então, repara, é mais barato, tem todas essas vantagens. Vamos fechar o placar aqui em 9 a 0 para ficar tranquilo. Permite investimentos gradativos com a demanda. Aumenta a demanda, você perfura mais um poço. Aumentou a demanda, você vai fazer mais um poço. E a água superficial, você precisa de toda a estação de tratamento, as aduções, etc. O exemplo de Belém. Você tem aí a região de Belém. Belém é banhada pelo rio Guamá. Aí está a Baía do Guajará. Vamos aumentar um pouquinho isso aí. Está aí o rio Guamá. Você tem ali o lago Água Preta. E você tem aqui o lago Bolônia. São os dois lagos que abastecem Belém. Pasmem. O gestor municipal fez ali um lixão. Do lado dos lagos que abastecem a cidade. É a inteligência, não é? Você tem aí uma adução. Então, na realidade, a região metropolitana de Belém é abastecida pelo rio Guamá, que está totalmente poluído. Então, você puxa as águas do rio Guamá para os lagos, que funcionam como estação de decantação, e daí você coloca na rede de distribuição. Aí está a região de Belém, ali está a região de Ananideua. Os dados aí sobre o lago Bolônia e os dados sobre o lago Água Preta. Pasmem. Isso aqui em cima, isso aqui é um cemitério. E lá embaixo, a cidade. Você não pode fazer o cemitério aqui. A água vai toda do cemitério para lá, necrochorume, é tudo aquilo que a gente existe. Então, isso aí você vê que é um problema de gestão. Você tem que saber onde fazer o teu cemitério. Forma de habitação. Na região da Amazônia, de uma maneira geral, você tem problema sério com a habitação. Vejam que essa figura daqui, você tem aqui o poço, que é um poço escavado, poço Amazonas, e aqui você tem a fossa, bem do lado. Olha a área de invasão, o que é que faz com os recursos naturais, principalmente com a água. Aqui você tem as palafitas, que é típico também de parte do interior do Pará. E nesse particular aqui, isso aqui está dentro do rio Guamá. E aqui você tem os sanitários, etc., para ter certeza que vai contaminar. E as outras fontes de contaminação que a gente tem. Aí vocês vejam de novo o poço do lado da fossa. Aqui é o banheiro, aqui é o poço. A Joyce aqui, uma orientada nossa, está vendo aqui o esgoto a céu aberto. Essa situação é uma situação comum, não precisa nem comentar. E aqui você tem um igarapé, nós temos um projeto lá, que é o igarapé mata-fome, e o banheiro em cima do igarapé, de novo, para ter certeza que tudo vai para o igarapé, que vai contaminar os recursos superficiais. De novo, lá, um rio que está totalmente cheio de entulho. Isso aqui, pasmem, é de duas casas. Essa é a população de duas casas somente, com televisão, eles têm televisão lá. Aqui o pessoal fazendo comida e usando as águas superficiais lá. Essa foto ganhou um prêmio, que a gente teve lá, passou um rato na hora que esse menino estava com o copo tentando tirar essa água daí. E nós, estamos fazendo a nossa parte? Balanço hídrico da Amazônia. Eu vou mostrar para vocês brevemente o André Montenegro, que é um professor lá da nossa universidade. Ele fez um balanço hídrico da Amazônia. Aí estão os países da Amazônia Legal. Aqui estão os estados da Amazônia. E você tem aqui as águas brancas, as águas claras, as águas escuras, do rio Amazonas, de uma maneira geral. E o André mostrou que a água entra pelo nordeste do país, recicla na floresta e é jogada isso aí para o centro-oeste e o sudeste do país. E aqui você tem o balanço hídrico da Amazônia, o balanço das águas. O que acontece? Desde Macapá, que você tem lá, aqui Manaus, aqui o Peru, o Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. O André Montenegro mostrou esse balanço com números e mostrou também que você tem um excesso de 8 mil trilhões de litros de água. São 8, 4 trilhões de litros de água que a Amazônia não usa. Essa água é exportada. Essa água é exportada para o nordeste, para o centro-oeste e para o sudeste. Vejam aí, isso aí é de 2016. Você tem aí de novo a água vindo da Amazônia para o sudeste. De novo aí, pega a Globo aí desde 2016 até 2019. Isso aí constantemente, toda semana você vê. A água entrando, tem os Andes ali e a água vem para manter aí o agronegócio do centro-oeste e do sudeste. Se houver seca na Amazônia, o centro-oeste e o sudeste vai ter problema sério de alimentação, de agronegócio. Olha a importância das águas da Amazônia. De novo, as águas vindo de lá, entrando, reciclando na floresta. E você tem, isso aí já é de 2019, você tem, então, as águas fazendo esse percurso segundo a orientação do professor André Montenegro. E aí a gente entra no Saga, Sistema Aquífero Grande Amazônia. O que é isso aí? A gente descobriu, não, isso já existia, o pessoal diz que o pessoal da Universidade Federal do Pará descobriu isso. Isso é geológico, já existe. Você tem aqui a bacia do Marajó, a bacia do Amazonas, a bacia do Solimões e a bacia do Acre. E aqui você tem, então, esse amarelinho que vocês estão vendo aqui, vindo desde a bacia do Marajó, pegando do Amazonas, pegando do Solimões e do Acre. Essa é a quantidade de água que você vai ter dentro desse Sistema Aquífero. Antigamente era o Guarani, que era considerado o maior Sistema Aquífero do planeta. Ele tem 48 mil quilômetros cúbicos de água. Enquanto isso, a gente tem que na Amazônia você tem aqui a região do Acre, Amazonas, Marajó e Solimões, tendo uma área de 1 milhão e 305 mil quilômetros quadrados, sustenta a proposição de que essas unidades situadas stratigraficamente no Cretáceo, ao Caternário, quer dizer, até hoje, podem ser agrupadas sob a denominação de Sistema Aquífero Grande Amazônia, Saga, para o qual são indicadas reservas hídricas estimadas preliminarmente em 162 mil quilômetros cúbicos, certamente um dos maiores sistemas hidrogeológicos do mundo. Quer dizer, o que a gente está vendo é que a Amazônia é um celeiro de uma porção de coisa, é uma região pobre em termos humanos, mas em quantidade de água, em biodiversidade, em florestas, em água subterrânea, em água superficial, é uma região que está aí dominando. O que acontece, isso daqui é um texto conhecido, de um cacique nos Estados Unidos, o que acontecer com a Terra acontecerá com os filhos e filhas da Terra. O homem não tocou a teia da vida, é apenas um fio, é apenas um fio que deve fazer com que a teia esteja fazendo a si mesmo. Então, isso é em 1854, no chefe da tribo do Seattle dos Estados Unidos. Isso é conhecido, eu só trouxe para vocês para fechar a nossa apresentação, que a realização desse evento contribua para que a sociedade ajude a preservar lugares como esse. Esse lugar aí é a Praia de Beja, em Abaitetuba, no Pará, no interior do Pará, e era isso que a gente tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Aplausos Muito obrigado. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto